Olá e a paz do Senhor, meu querido irmão e minha querida irmã, que Deus te abençoe de maneira grande e poderosa. Glória a Deus! Aqui no livro de João, capítulo 15, verso 10, a palavra do nosso Deus diz assim Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, em seu amor permaneço. Glórias a Deus! Não existe nada melhor nesse universo do que permanecer debaixo do amor de Cristo. Debaixo do amor de Deus, estaremos protegidos, abençoados, em todo e qualquer momento. Ainda que de repente aconteçam situações no nosso caminhar, mas Deus estará conosco ali, nos orientando, nos protegendo, nos guardando, nos dando a paz no coração que excede todo entendimento, porque estamos debaixo do amor de Deus. Então, para que isso aconteça, nós precisamos obedecer a Deus. É como ele diz aqui no começo dessa palavra. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Quais são esses mandamentos? Bom, no Antigo Testamento, haviam muitos decretos, milhares de decretos para que o homem obedecesse. E era praticamente impossível que isso acontecesse. Então, com a vinda do Senhor Jesus a esse mundo, se iniciou o tempo do Novo Testamento, e com isso, houve uma reformulação nas leis para que o homem pudesse obedecer. De todas aquelas leis que tinham no Antigo Testamento, o Senhor reuniu em apenas dois maiores, para que tanto eu quanto você possamos obedecer e segui-los, que são o que está escrito lá em Mateus, capítulo 22, a partir do versículo 36. Vamos ver? Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu, Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento, e o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, de todos aqueles decretos, mandamentos que tinham no passado, no tempo do Antigo Testamento, hoje, nesse novo tempo, que começou com o ministério do Senhor Jesus, nós temos esses dois mandamentos, que é amar a Deus acima de todas as coisas, de toda a alma, de todo o entendimento, e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, se eu e você estivermos enquadrados, estivermos alinhando a nossa mente, o nosso coração, em torno desses dois maiores mandamentos, estaremos bem com Deus, no amor de Cristo. Então, nada pode ficar no lugar de Deus. Nós não podemos amar o nosso pai, a nossa mãe, os nossos filhos, o marido ou a esposa, mais do que a Deus. Não podemos colocar coisas, como o trabalho, sonhos, projetos, acima do Senhor. Não. O Senhor Deus deve estar acima de todas as coisas em nossa vida. O Senhor Jesus é o nosso maior tesouro, é a nossa maior riqueza. Por quê? Porque nós dependemos dEle para todas as coisas, inclusive para sermos salvos, para alcançarmos a vida eterna com o Senhor. Nós dependemos de Deus. E é tão interessante que o salmista Davi disse exatamente assim, Eu não possuo outro bem além de ti. Olha que coisa tremenda, né? E o rei Davi era um homem poderoso, um homem riquíssimo. Ele tinha muitas coisas ao seu comando, mas ele sabia que o mais importante em sua vida era a presença de Deus, era o Senhor. E esse deve ser o nosso pensamento, essa deve ser a nossa linha de conduta nessa terra. Tudo que nós fizermos, em primeiro lugar, temos que apresentar a Deus para depois comentarmos, né? Com o nosso familiar, com o amigo, com o parente, com o irmão, enfim. Ele deve ser a prioridade. É como está escrito também lá em Provérbios, capítulo 3, né? Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. E depois, o segundo mandamento, né? Que é amar o nosso próximo como a nós mesmos. E é fácil isso, meu irmão? Não, não é fácil. Porque é aquela coisa, você amar aquele que te ama, aquele que faz o bem para você, aquele que só deseja o bem, né? Isso é fácil. Mas aqui no livro de Lucas, capítulo 6, verso 32, olha o que o Senhor Jesus disse. Que mérito vocês terão se amarem aos que o amam? Até os pecadores amam aos que o amam. E que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim. Então, quando o Senhor Deus, Ele fala para nós, amar o nosso próximo como a nós mesmos, significa que nós temos que amar, claro, aquele que nos faz o bem, lógico, né? Mas temos que amar também aquele que deseja o nosso mal e aquele que já nos prejudicou, inclusive, em algum momento da nossa vida, ou até mesmo esteja prejudicando agora. Esse é o desafio tanto para mim quanto para você. Amar aquele que nos faz o mal, ou que nos fez o mal, e até mesmo orar por ele para que Deus o abençoe. Agora você vai me dizer, irmão Marcelo, isso é impossível. E eu te digo, meu irmão, que isso não é impossível. Isso é perfeitamente possível. Eu sei que isso não é do dia para a noite, mas quando nós temos a presença de Deus, o Espírito Santo em nossa vida, isso com certeza acontece, meu irmão. São muitas as pessoas que estão com o coração rancoroso, cheio de ódio, de ressentimentos, com vontade de retribuir o mesmo que foi feito a ela. Muitas pessoas nesse momento estão com desejo de vingança e com planos terríveis em seus corações para fazer na vida daquele que a prejudicou. Mas o Senhor Jesus está dizendo que não deve ser assim. E ele continua dizendo, E que mérito terão se emprestarem a pessoas de quem esperam devolução, até os pecadores emprestam a pecadores, esperando receber devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então, a recompensa que terão será grande e vocês serão filhos do Altíssimo, porque ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Então, você se considera um filho de Deus? Eu me considero um filho de Deus? Então, se nós nos consideramos filhos do Altíssimo, nós devemos, então, amar o nosso próximo e, às vezes, o nosso próximo é aquele que já nos prejudicou ou que, nesse momento, está nos prejudicando. Esse é o desafio do cristão, meu querido irmão e minha querida irmã. Só podemos ser considerados filhos do Altíssimo quando nós não guardamos mágoa, rancor, ódio, ressentimento em nosso coração por conta de algum mal que sofremos da parte de alguém. Então, você veja que seguir o Senhor Jesus não é nada fácil, meu querido irmão. Realmente, é um desafio diário para nós, seguir o Senhor. Amar o nosso próximo como a nós mesmos significa que, se eu desejo a salvação para a minha vida, se eu desejo ter uma vida abundante, uma vida de qualidade, eu devo desejar também para o meu vizinho, para o meu familiar, para o meu colega de trabalho, a mesma coisa. Então, quando eu e você passamos a ter essas práticas espirituais, aí sim permanecemos no amor de Cristo Jesus. Nós temos tudo aquilo que precisamos e deixamos de praticar, inclusive, aquelas obras que desagradam profundamente a Deus, como está escrito aqui no livro de Gálatas, capítulo 5, verso 19. Vamos ver? Ora, as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Olha só que coisa, né? Então, se eu e você temos o amor de Jesus em nossos corações, nós não iremos praticar essas obras da carne e, consequentemente, estaremos bem com Deus. Então, essa é uma palavra de mudança de vida, meu irmão e minha irmã. Você sabia que tem pessoas que estão doentes nesse momento por conta que seus corações estão cheios de raiva, de ódio, de ressentimento? É verdade, meu irmão. Existem muitas pessoas que estão enfermas porque o seu coração está pesado, rancoroso, cheio de coisas ruins. E isso traz enfermidade para o corpo. Além dela prejudicar a sua vida espiritual, ela ainda prejudica a sua parte física. E a espiritual é como a gente leu agora há pouco aqui, né? Em Gálatas capítulo 5, verso 19. Olha só. Quem tem no coração ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo e coisas do tipo fica impedido de entrar no reino dos céus. Agora, para que possamos entrar com folga no reino de Deus, em primeiro lugar, nós precisamos acreditar no evangelho de Jesus porque ele disse, né? Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Olha só que coisa tremenda. E também devemos ter no coração o fruto do Espírito que está aqui no livro de Gálatas capítulo 5, verso 22. Vejamos. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Olha só que coisa, né? Então, se obedecermos aos mandamentos de Deus, estaremos no amor de Cristo. Quando estamos no amor de Cristo, nós temos tudo o que precisamos e principalmente, né? A garantia da vida eterna. Porque sabemos que essa vida é passageira, essa vida é como uma neblina, ainda que cheguemos a 80, 90, 100 anos, não importa, é como estralar de Deus. E o que mais importa é estarmos com a nossa mente, o nosso coração, voltado para a palavra, porque aqui só estamos de passagem, mas existe uma eternidade pela frente. E que a eternidade seja com o Senhor. Amém? Glórias a Deus! Então, era essa palavra que eu queria deixar para você nesse vídeo de hoje. Espero que ele tenha te abençoado de maneira grande e poderosa. Se você gostou, já deixa aí o seu like, compartilhe com todos os seus contatos também e vou ficando por aqui. Marcelo Oliveira, meu nome, esse é o canal Guarde Instrução e Vive e até a próxima. Que Deus te abençoe e te guarde no nome poderoso do Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor. Tchau, tchau. Tchau, tchau.